Primeiro de 2023, um mês depois do final da Copa do Mundo. E o que que a gente tem? Centauro, Avenida Paulista, São Paulo. Promoções. Vocês me acompanharam aí, vocês sabem que eu tô chegando à Europa agora. Realmente os preços aqui compensam. Com relação à Europa aqui, 300 reais compensam. Quando você pensa aqui no macacão do México, macacão bacana. 600 por 500. Também compensa. Esse aqui é o quê? É um pré-jogo verde, 200. Esse aqui é preço de camisa antiga, né, de longe. A camisa que eu acho mais bonita de todas. Essa é México, Adidas. Eu vou comprar uma que eu acho essa camisa maravilhosa. E aí, rescalda a Copa. Agora, olha que interessante aqui, olha. A gente tem aqui uma Espanha de 2010. Tem até a data do jogo aqui em Johannesburg. É tecido. É o mesmo tecido que a Adidas usava. Claro, é uma camisa original. Mas vejam vocês, 450 reais. Por quê, né? Por quê? Enfim. Sendo que uma deste ano está a 269. Já aqui na promoção, o mesmo preço aqui da camisa da Bélgica. Também. Também. Mesmo preço aqui da Argélia. Vamos ver o que mais nós temos. Argentina, 249. Aqui tem casaco da Argentina também. Casaco do Japão. Essa aqui é o que do Japão, hein? Nem sei o que que é. Cadê o preço disso aqui, gente? 249. Preço de camisa de jogo. Talvez seja, né? Não estou ligado. Colômbia. Nem lembro se Colômbia foi na Copa do Mundo. Isso aqui. O pessoal procura muito essa camisa, viu? Essa de Portugal. Aqui também vai estar na promoção. 300 reais. Ali a gente tem Croácia também. Croácia que nos tirou da Copa. E de seleção, aqui a gente tem seleção brasileira. Quanto será que está na camisa da seleção brasileira? Primeiro que essa aqui é a camisa intermediária. 349. Ah, não entrou em promoção, não. Olha aqui. Camisa de concentração 379. Não está valendo, não. É isso aí. Muito obrigado.